MÚSICA 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 Enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. MÚSICA Para caminhar tenho que escutar e calar meus sentimentos. Renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos Que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver pra mim. Para caminhar tenho que escutar e calar meus sentimentos. Renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos. Que eu fui criando aqui dentro do coração. Quereis imitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo? De cujo corpo e sangue estareis a serviço? Quero com a graça de Deus. Sem pensar eu quis de volta a minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver pra mim. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor. Pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja a luz para as nações. Não merece chegar onde estou. Mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor. Eu mando esperança a esse povo sofreu dor. Eu mando esperança a esse povo sofreu dor. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor. Pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja a luz para as nações. Não merece chegar onde estou. Não merece chegar onde estou. Mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor. Levando esperança a esse povo sofreu dor. A minha vocação é me doar e por amor darei o meu melhor. Pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja a luz para as nações. Não merece chegar onde estou. Mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor. Levando esperança a esse povo sofreu dor. A minha vocação é me chamou quer que eu seja a luz para as nações. A minha vocação é me chamou quer que eu seja a luz para as nações.